Um dos maiores desafios de um governo é contemplar no orçamento todas as demandas da sociedade. Mas esse ano, a tarefa do próximo inquilino do Planalto, o presidente eleito, Luiz Inácio Rola da Silva, parece bem mais complicada. Falta muito dinheiro, sobram incontáveis necessidades, muitas inadiáveis. Toda família tem que acomodar no orçamento as despesas do mês. Algumas são permanentes, como o aluguel, as contas de luz e a escola das crianças para quem tem filhos. Já outras acabam tendo que ser adiadas quando o dinheiro anda curto, como o almoço fora de casa nos fins de semana. É preciso também, na medida do possível, fazer investimento, guardar dinheiro para emergências, como uma doença, por exemplo. No governo é a mesma coisa. Todo ano é feito um orçamento para as despesas do ano seguinte, mas sempre falta dinheiro para cobrir tudo. Só que, dessa vez, o buraco nas contas públicas tem contornos maiores. A equipe de transição do novo governo busca alternativas. A mais discutida é a chamada PEC da Transição, uma espécie de licença para gastar acima do teto constitucional. Ainda assim, as demandas são inúmeras. E aí é fundamental fazer escolhas. Na educação, por exemplo, as necessidades urgentes vão do ensino infantil às universidades e institutos. O orçamento previsto para a merenda escolar é de menos de 4 bilhões de reais. Uma queda de 22% em relação a 2014, quando corrigido pela inflação. Nas universidades federais, os recursos estão em queda desde 2015. E na gestão Bolsonaro, cortes e congelamentos colocaram em risco o funcionamento das instituições. Na saúde, para o farmácia popular, que distribui remédios de graça ou com até 90% de desconto, estão reservados pouco mais de um bilhão de reais. O programa atendeu quase 20 milhões de brasileiros no ano passado. Seriam necessários a mais quase dois bilhões, de acordo com o Instituto Cuida Brasil. Com base num relatório do Tribunal de Contas da União, a equipe de transição do novo governo identificou que não há recursos para despesas regulares do Ministério da Saúde, no valor de mais de 10 bilhões de reais. Isso inclui compra de medicamentos, saúde indígena e pagamento de bolsas de residência médica. Há também falta de informações sobre o estoque de vacinas e o prazo de validade. E não foram comprados imunizantes contra a covid e outras doenças para o ano que vem. Na área social, não há dinheiro para manter o Bolsa Família, que vai voltar a ter esse nome em 600 reais por mês. E ainda pagar um adicional de 150 reais por criança de até 6 anos de idade. Somente aí são 70 bilhões. A lista é infindável. Tem a questão da segurança, da moradia e tantas outras necessidades. Sem contar os chamados gastos discricionários, obrigatórios, usados para manter a máquina pública funcionando, como os salários dos servidores, além da reivindicação de aumento do funcionalismo. E a promessa, feita pelo presidente eleito, de reajuste do salário mínimo acima da inflação. O cobertor é curto e está rasgado. Existe um discurso muito intenso e muito extremista de que quando você quer resolver a parte fiscal, quer trazer equilíbrio para as contas públicas, você não está olhando para a população mais pobre. Você não tem um foco social muito grande. Isso é um grande engano. Porque quando a gente conduz de forma irresponsável as contas públicas, a conta que chega no médio e longo prazo afeta justamente os mais pobres. É mais inflação, é mais juros, é mais desemprego. Então é importante que a gente entenda que não é uma questão de colher apenas os benefícios no curto prazo.